Música Meu nome é André Linhares Pereira, tenho 27 anos e sou nadador. Música Eu acordo pensando em natação e vou dormir pensando em natação. Música Eu participei das Olimpíadas do Rio 2016, no 4x200 livre, no revezamento, e agora eu quero estar participando no Tóquio de novo. Para chegar em Tóquio, a gente tem uma seletiva pela frente, que vai acontecer no meio de abril, no Rio de Janeiro. Hoje eu estou brigando pelo revezamento, 4x200 livre. Música É um desafio e eu estou pronto para brigar por esse desafio. Música Santos é uma grande cidade, eu me senti em casa desde o início. É uma cidade realmente acolhedora, estou adorando Santos e pretendo ficar por um bom tempo. Música Eu sou André Pereira e sou o Santos em Tóquio. Música 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 Música